Muitas vezes, pegar a poeira, só pensa em Deus, tudo bem, pensa em Deus em cima lá, mas aqui na terra também, tem que se cuidar, vamos por um lado ou outro, que negócio aqui na terra que tá feio demais. As vezes vou no terreiro, me perder, me proteger, e a tudo aqui sumo de cima de mim. Quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou, Quem me botou macumba, essa macumba não me pegou, Quem me botou macumba, essa macumba não me pegou, Quem te botou macumba, essa macumba não te pegou Eu sou pai de santo, essa macumba não me pegou Você é pai de santo, essa macumba não te pegou Quem botou macumba, essa macumba não me pegou Quem te botou macumba, essa macumba não te pegou Eu tentei em Deus, essa macumba não me pegou Eu tenho fé em Deus, essa macumba não te pegou Quem me botou macumba, essa macumba não me pegou, pegou Quem te botou macumba, essa macumba não te pegou Eu sou capoeira, essa macumba não me pegou Você é capoeira, essa macumba não te pegou Eu sou capoeira, essa macumba não me pegou